E aí galera, eu sou o Rafinho e hoje estou aqui pra vocês com as primeiras impressões do Huawei Mate 9 Um smartphone muito bacana que eu comprei na Gearbest, link vai ficar na descrição aqui pra vocês E pra quem não sabe o Mate 9 foi lançado no final do ano passado Mas ele ficou disponível nos principais mercados do mundo no início desse ano Eu paguei nele pessoal 549 dólares Mas atualmente ele está num valor um pouquinho mais alto porque ele saiu da promoção que a gente tinha até semana passada Na semana passada ele estava saindo a 499 dólares Atualmente está um pouco mais caro, mas eu recomendo que se você tiver interesse em comprar Você aguarda aí alguns dias, porque a Gearbest direto está fazendo promoção no Mate 9 Eu já vi ele a 499 dólares como eu falei Então fica atento na nossa página do Facebook e também nos comentários desse vídeo aqui Porque assim que sair uma promoção eu vou colocar aqui pra vocês Aí você vai lá e compra com o valor bem mais em conta Enfim, o Mate 9 levou 24 dias pra chegar aqui no Brasil Eu paguei nele 314 reais de taxa E eu já aviso que ele é um celular muito incrível Ele tem bastante recursos, muitas coisas legais E eu quero mostrar algumas delas nesse vídeo aqui pra vocês Esse aqui pessoal é o Howl Mate 9 Um celular que como vocês podem ver realmente impressiona Nós temos aqui a Emotion UI 5.0 Que está no Android 7, Android Nougat aí É que com certeza vai ter atualização pras próximas versões do Android Eu não vou falar muito sobre bateria não pessoal Mas pra vocês terem uma pequena ideia Eu comecei a usar ele de manhã cedo, bem cedo mesmo E a gente está em 39% de bateria ainda E eu estou usando o celular direto Então só uma palinha do que a gente tem de bateria aqui no Mate 9 Porque na análise eu vou mostrar todos os dados técnicos disso E de várias outras coisas aí pra vocês Enfim, nas configurações vocês podem ver aqui a versão do sistema UI 5.0 Como eu já falei pra vocês ele acompanha uma capa Eu estou com a capinha aqui no celular Essa capa aqui é fosca galera Mas vocês podem reparar que retirando ela Nós temos aqui um acabamento bem brilhante no celular E isso aqui é algo muito raro da gente encontrar em celulares com traseira de metal A maioria dos celulares que tem a traseira brilhante É de cerâmica ou vidro, alguma coisa assim E isso é um destaque muito bom no smartphone Por falar na traseira pessoal Vocês podem ver que a gente tem aqui muitas coisas bem legais O celular possui cinturas digitais obviamente Aqui tem um foco a laser O flash dual led E o principal destaque da traseira Que são as duas câmeras da Leica que o smartphone possui Deixa eu explicar isso daqui rapidinho pessoal A Leica pra quem não sabe É uma das principais, se não a principal A melhor marca de... Como é que eu posso dizer? De câmeras fotográficas que nós temos Uma das mais tradicionais, mais antigas que a gente tem no mercado E a Leica não faz as câmeras do Mate 8 O que acontece é que ela dá um suporte Assim como a Huawei tem por exemplo os smartphones port design Que não são feitos pela Porsche Mas que tem o design, digamos que é desenhado pela Porsche Todo aquele suporte assim É a mesma coisa que acontece aqui com a Leica Essa aqui é de 20 megapixels Essa daqui é de 12 E isso é uma coisa muito legal Porque o celular faz aquelas fotos com efeito de desfoque muito bacana E ele também consegue ter um zoom ótico de duas vezes O que é um recurso sensacional Sensores digitais aqui né galera Tem aqui também a logo da Huawei A marca Huawei na verdade né Que também aparece aqui embaixo pra vocês Aqui em cima a gente tem uma câmera de 8 megapixels Sensor de proximidade Aqui a gente vai encontrar o alto-falante frontal do aparelho Na parte de baixo galera A gente tem aqui um acabamento todo em dourado No caso nas laterais todas e embaixo também Dois alto-falantes Mas só esse daqui funciona Entrada USB Type-C Nessa lateral tem a gaveta pro chip né Que é uma gaveta combinada Você pode utilizar aqui dois chips Ou um chip e um cartão de memória Aqui em cima pessoal Entrada pro fone de ouvido Tem também um emissor de infravermelho Você pode controlar aí Os aparelhos da sua casa né TV, DVD, ar-condicionado Tudo isso assim E por último aqui tem os botões Que são de volume E o botão de ligar O Mate 9 é um celular muito rápido Isso daqui Essa performance toda é garantida Pelo processador Kirin 960 Pra quem não sabe Kirin ou Kirin É uma marca da Huawei Uma divisão da Huawei Assim como a Samsung tem a Exynos No caso a Huawei tem a HiSilicon Que faz processadores Kirin E esse 960 ele equivale ao Snapdragon 821 Pra algumas pessoas ele é superior ao 821 Mas eu achei um desempenho muito semelhante O aparelho roda qualquer jogo da atualidade Sem nenhum problema Você tem aqui um multitarefas muito bom São 4GB de memória RAM 64GB de memória Eu acho que ele não tem versão com 128 Só a versão do Mate 9 Pro Se eu não me engano E acho que tem o Mate 9 Port também né O Port Design Mas essa versão aqui normal Só tem 64GB de memória Pelo que eu vi Aqui na interface da Huawei No launcher principal Tem essa aba aqui assim Que te mostra novidades Com o Flipboard É uma coisa assim Bem legal Um recurso diferenciado assim Mas quer um cuidado Que a empresa tem Com o usuário né Eu acho isso daqui Uma coisa muito bacana E esse celular tem uma coisa Que não me agrada muito Eu vou mandar aqui O papel de parede Para que vocês vejam A gente muda aqui assim Quer ver Colocar esse wallpaper aqui Só para que vocês vejam melhor A gente tem aqui Uma borda preta Ao redor da tela Reparem aqui ó Vou trazer até mais perto Tem essa borda aqui assim Tá vendo pessoal E esse celular Ele tem uma cor grafite Se eu não me engano Que eu acho que a frente aqui Ela não é assim Ela é escura Então você não vai reparar tanto Mas na casa aqui Da versão dourada né Que é a cor champanhe gold Ela tem esse probleminha aqui assim Isso é algo que não me agrada Porque fica uma borda Um pouco incômoda sabe Você acaba sentindo Isso daqui assim Com o tempo você acostuma Mas é algo um pouco chato Se esse celular tivesse A tela completa Seria muito bom Acho que seria um recurso Bem mais legal Um ponto a mais Aqui para o nosso Mate 9 Por último pessoal Vamos testar um pouquinho Aqui da câmera E para fazer o teste Eu vou colocar uma outra câmera Aqui ironicamente A gente vai colocar aqui A Xiaomi Media né Que para quem não sabe É uma câmera 360 da Xiaomi Logo logo eu vou fazer Um vídeo aí para vocês Dessa câmera E a gente vai abrir aqui rapidinho Só para que vocês vejam melhor Espera aí A gente traz mais perto Aqui ó galera Vamos testar um pouquinho Da câmera do nosso Mate 9 A gente vai tirar uma foto aqui Vou deixar essa foto Na descrição aí para vocês Tá E vou deixar algumas outras fotos Também pessoal Porque eu gostei muito Da câmera dele Eu vou tirar uma foto assim E depois eu vou deixar Fotos também com efeito De desfoque Aqui quanto ao zoom Que eu falei para vocês Ó a gente pode dar zoom Aqui de até duas vezes E esse zoom aqui É um zoom óptico Então você não vai ter Perda nenhuma de qualidade Eu vou tirar essa foto Aqui assim Se eu der mais um Aí vai ficar ruim né Mas se a gente põe aqui Zoom até duas vezes É um recurso assim Muito fantástico pessoal Enfim galera O que que acontece Ó a câmera do Mate 9 Vou focar melhor aqui para vocês A câmera do Mate 9 Tem muita qualidade A gente faz ótimas fotos aqui Vou deixar na descrição Cada uma dessas fotos Para vocês Para vocês terem uma pequena Ideia da qualidade E a câmera frontal dele É uma câmera normal Vamos alternar aqui assim Quer ver A gente pode trocar Aí galera É uma câmera normal Eu não vi muita qualidade Nela não Mas Eu não sei porque Ele está tirando a foto Automaticamente A gente quer focar primeiro Ele está focando E tirando a foto Mas era para mudar Isso aqui das configurações Enfim pessoal Eu sei que vocês querem Ver mais do Mate 9 Mas podem ficar tranquilos Porque a análise dele Não vai demorar Para sair aqui no canal Eu sei que eu atrasei Várias análises aí Para vocês Só que foi um contratempo Bem sério que eu tive E eu já resolvi isso Então saiu na semana passada A análise do Mi 5S Já gravei a do Honor 8 Deve sair essa semana Para vocês Tem vários celulares aí Que a gente vai publicando A análise E eu garanto Que a análise do Mate 9 Sai logo logo Também aviso aí para vocês Que para quem não sabe Eu tenho o Honor 8 Vou deixar até o vídeo dele Aqui no cardzinho em cima E se vocês quiserem Eu posso gravar um comparativo Mostrando o que mudou O que a gente tem de melhor Em relação ao Mate 8 E o Mate 9 Bom galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Valeu